Essa imagem chocou o mundo e deixou a Grã-Bretanha em luto. Faz 20 anos que a princesa Diana morreu junto com o namorado Dodi Al-Fayed em um acidente de carro em Paris. Além da dor, houve incômodo com a reação demorada à tragédia por parte da família real. Somente recentemente, os dois filhos William e Harry falaram publicamente sobre a morte da mãe. Nós sempre tivemos um ao outro, mas nunca falamos sobre a morte, sobre como é perder uma mãe tão cedo. Quando converso com outras famílias, com crianças pequenas, sempre penso, não quero que passem pelo mesmo. A princesa Diana encabeçou várias causas humanitárias, inclusive a luta contra a AIDS, as minas terrestres e a saúde mental. As causas sociais lhe valeram o apelido de princesa do povo. Mas o sucesso também era um problema para a família real. Logo após o divórcio do príncipe Charles, Diana falou francamente sobre a dificuldade do casamento, a bulimia e a depressão. Houve um período logo após a morte dela em que a realeza tinha dúvidas sobre como tratar a memória de Diana. A ruptura com o príncipe Charles deixou profundas feridas abertas. Diria que durante parte das últimas décadas foi um nome a não ser mencionado nos círculos reais. Mas os filhos de Diana não se mostram dispostos a permitir que a história dela desapareça. William, ao lado da esposa Kate, vem ajudando a reparar a popularidade da monarquia através do legado da princesa que hoje conta até com netos.